A MEGA VIGÍLIA Olá, eu sou o pastor Elencio Tocha, da Zona Leste de São Paulo e quero convidar você para a Vigília Príncipes de Deus, dia 19, na AD Alpha, Igreja dos Amigos de Deus situada na rua Alameda, Rio Negro, 650. Um milagre espero por você lá, tá? para essa grande Vigília, 19 de dezembro. Paz a todos, Deus abençoe. Paz a todos, Deus abençoe.